Amigos, não te é Oi, mami, eu tenho muita coisa pra dizer Eu tenho muita coisa que tá bem entelado aqui no meu peito Acho que um simples te amo não será suficiente Então puxa a cadeira e escuta o que eu tenho pra dizer Se eu fosse um ajuda a guardar Eu viveria para te aguardar Mas como sou uma novo Eu vivo para te amar O amor que eu sinto por ti É tão intenso que não tem fim Quero ficar contigo Até que a morte não se pare, baby Eu te amo para sempre E fui o leio do Achi, neném Tu és tudo para mim Meu amor, minha vida Te amo você para sempre Agora é só assim, neném Agora é só assim, neném Maraca, Maraca, Maraca Vai Maraca, Maraca Boa tu coa na de Maudelia Mas é Maraca, Maraca Aaaaaaah 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 Muita vida é que não te temela por ti Eu vou ficar bem triste, não me desacusaste de mim É que eu gosto de ti, não fica bem, não tem aqui Talvez esse teu olhar ou meu andar Que me deixa louco e alto Deixa-me só falar com bem que o pai Pra casar não cai Eu vou quebrar jejum É que esse teu bar é um Me deixa todos os dias sem dormir Só pensando em ti Todo o jogo, penso em ti Vou pra casa, penso em ti Vem maracá, vem maracá Aqui não aguenta de mim, não é Vem maracá, vem maracá Vem maracá Vem maracá Ah, ah Ximele, Ximele Eu e nunca gabino ya mino Ximele, Ximele Eu e nunca gabino ya mino Vem maracá Vem maracá Vem maracá Vem maracá Vem maracá Simbili, simbili, não é um agabino e a mim não Simbili, simbili, não é um agabino e a mim não Simbili, simbili.